A Justiça de São Paulo arquivou o inquérito policial que investigava a morte do Cão Joca, o Golden Retriever de 5 anos que morreu no serviço de transporte da empresa aérea Gol. O repórter Álvaro Nocera traz as últimas informações, qual a justificativa da Justiça para o arquivamento e é interessante relembrar esse caso para os nossos espectadores. Álvaro. Boa noite para você, Tiago. De acordo com a Justiça, não há elementos que comprovem que o Cão Joca sofreu maus tratos durante a viagem. Na decisão, o juiz determinou que houve negligência, mas que os funcionários da companhia aérea não praticaram nenhum tipo de violência. Esse caso aconteceu em abril deste ano. O cachorro deveria ter sido enviado do aeroporto internacional de Guarulhos para Sinop, no Mato Grosso. Mas por um erro da companhia aérea, ele foi enviado para Fortaleza. Uma viagem que duraria ali duas horas, duas horas e trinta minutos, passou a ser de mais de oito horas e o cachorro acabou não resistindo. Na época, houve uma grande repercussão. Tivemos protestos no aeroporto aqui internacional de São Paulo e o presidente da República chegou até a se manifestar. Já o dono do tutor, o dono do Cão Joca, disse que vai recorrer da decisão, Tiago. O caso que chamou a atenção, obviamente, de todo o Brasil, Álvaro Noceira com as informações aqui de São Paulo.